Brasil, a nação de um povo heróico. Somos há duzentos anos brasileiros independentes graças a coragem constante. Somos e seremos sempre. Porque a mesma coragem que correu no sangue de Dom Pedro corre ainda hoje em milhões de Pedros espalhados pelo país inteiro. A mesma bravura de Maria Quitéria corre por marias brasileiras que ganham mais independência. Somos milhões de José Bonifácios, Leopoldinas, de Duque de Caxias, gente aguerrida que a história tentou em vão fazer desaparecer. Somos todos heróis da independência, nas nossas casas, no trabalho, no nosso dia a dia, no nosso país. Somos uma nação que escreve um futuro melhor e sente orgulho de ser independente. Duzentos anos de independência do Brasil e futuro escrito em verde e amarelo. Ministério do Turismo.